Nossa, ele só vai morrendo Não, em vez de eu tomar tudo, é você que toma tudo e não morre, não tá nada Já viu o solo Opa, juntei todo mundo ali, eu gritei Ai, esse caralho, que isso aí mesmo? Meu Deus do céu, eu tô dando bola Juntei tudo e gritei Mano, eu tô gostando muito dessa build de machadão Mano, eu tô dando bola